DJ, DJ, componês, é o brabo da putaria DJ, DJ, componês, é o brabo da putaria O que é que nós, o que é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Fando pro meu apelo, uma resídua se vai pegar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ter? Fala pra onde você quer me dar O que é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Fando pro meu apelo, uma resídua se vai pegar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ter? Fala pra onde você quer me dar